Ele poderia ser mais um vendedor de doces, tentando uma renda extra para ajudar nas despesas. Mas pela reação dos motoristas, a gente percebe algo diferente. E logo descobre que todo esse esforço é para concretizar um sonho. Ô meu amigo, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Muito obrigado, eu já estou no terceiro ano já. O que chama a atenção de todo mundo está estampado na caixa que Rangel, de 29 anos, carrega no pescoço. Ele vende doces para ajudar a concretizar um sonho, ser médico. O meu propósito de vida é ajudar as pessoas. E já tem um bom tempo que eu ajudo várias pessoas. Tive um trabalho com adolescentes há um tempo atrás. Eu achei o propósito de ser médico, eu acredito que eu posso ajudar muito mais as pessoas. O primeiro passo foi dado no Paraguai, onde Rangel estuda numa universidade particular. A escolha pelo país vizinho foi justamente porque ele concluiu o ensino médio muito tarde. Faltava preparo para encarar uma vaga numa universidade pública no Brasil. Lá é bem parecido com a rotina de estudos aqui do Brasil. São aulas integrais, você estuda o período toda manhã, o período todo da tarde. E no meu caso, eu ainda, nos intervalos, ou às vezes depois da aula também, eu trabalhava também. No Paraguai, Rangel cursa hoje o terceiro ano de medicina. Paga em média mil reais pelos estudos. Com a pandemia, as aulas foram suspensas até que tudo se normalize. Decidiu então voltar para casa para matar a saudade da família. E aqui encontrou o apoio que precisava para provar para todo mundo que com fé e trabalho, tudo é possível. Na verdade, eu quero ficar no Brasil. Eu quero estudar aqui no Brasil. Até mesmo para poder ficar mais próximo dos meus pais e tudo. E decidi vir para cá. Estou em casa me preparando para o Enem, estudando bastante. E acredito que vou conseguir uma vaga na Federal. Seja aqui ou no Paraguai, Rangel espera em breve escrever uma nova frase na caixa de doces, para guardar como recordação. Essa frase vai ser mudada e vai estar escrita assim, sou médico, com fé e trabalho eu consegui.